Olá pessoal, Ricardo Marocchio aqui. Nessa aula veremos como criar formulários para entrada de dados em páginas HTML, como aqueles que você preenche quando faz qualquer tipo de cadastro em um site. Esse é um recurso fundamental para quem pretende seguir nos estudos e se tornar um desenvolvedor web. Não se esqueça de deixar um like no vídeo se gostar da explicação. E se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se. Todas as semanas tem conteúdos novos por aqui. Agora vamos à aula. Estou aqui com o Visual Studio Code aberto com o novo documento HTML criado. Veja que nós temos aqui um documento básico, somente com um título e uma linha horizontal. E agora nós vamos criar aqui um formulário. Bem, conforme eu já introduzi, um formulário é usado para coletar dados do usuário e enviar a um servidor para que uma aplicação web pegue esses dados e processe de alguma forma. Esse processamento do formulário pode gerar múltiplos resultados. Pode ir desde uma simples gravação dos dados em um banco de dados, quanto a realização de uma consulta complexa para montar um outro conteúdo HTML e devolver para o usuário. Como acontece em um formulário de busca, por exemplo. Mas entenda que nesse momento o foco é aprender a construir os formulários. A criar um formulário com os campos devidos para cada tipo de informação que você precisa enviar para o servidor. Como esses campos devem ser configurados. Como esses dados do formulário devem ser enviados, por conta de existir diferentes formas de enviar esses dados. Enfim, o subconjunto de elementos HTML para a criação de formulários não é algo tão grande, tão complexo de se decorar. A questão principal é realmente você entender as boas práticas para se construir um bom formulário. Então vamos começar. Vou colocar aqui um elemento do tipo form. Vou dar um tab. Ele já abre aqui um formulário como um elemento container, já com um atributo chamado action. Eu vou apagar esse atributo por enquanto, depois a gente vai falar dele. Um elemento do tipo form, por si só, não gera resultado visual nenhum. Ele realmente só existe para conter campos. Sendo que esses campos podem ser de diferentes tipos. Vamos começar criando um campo aqui. Eu vou digitar aqui input e vou dar tab. Observe que ele criou para mim um input type text. É um campo de entrada de dados do tipo texto. Além do tipo do campo, é importante você também dar um nome para esse campo. Porque quando essa informação ou esse dado pertencente a esse campo chegar ao servidor, tem que ter um nome associado a ele. Senão o programa ou a aplicação web que vai processar esse dado não sabe que tipo de informação é essa. E muito menos o que fazer com essa informação. Portanto, eu vou dar um tab aqui. Name igual nome completo. Na verdade, se eu não passar o atributo name, o dado referente a esse campo nem será enviado para o servidor quando eu clicar no botão de enviar, que eu vou criar daqui a pouco. Agora eu vou rodar o live server e vou abrir o Firefox aqui do lado do Visual Studio Code para a gente ir acompanhando o resultado. Eu vou fazer isso aqui rapidamente. Pronto, aqui eu já tenho área suficiente para ver os resultados do jeito que a gente precisa. Então, veja que eu tenho aqui o título, a barra horizontal e um formulário com um único campo. Porém, esse campo não tem sequer um título ainda. É apenas o campo. Vamos então adicionar um título a esse campo. Aqui no código, eu vou colocar um elemento do tipo label. E dentro desse label, eu vou colocar o título. Veja que lá no navegador agora eu já consigo ver o título do campo. Mas eu quero que esse campo fique abaixo do título. Então, eu vou colocar aqui um br para quebrar a linha. E veja que o campo agora foi para baixo do título. Apesar desse label ter sido colocado logo acima do campo e subentender-se que ele se refere ao campo de baixo, É possível você fazer um vínculo mais forte entre esse título e o campo em si. Existe um atributo aqui no label chamado for que permite você passar o id de um elemento que ele está intitulando. Lembre-se que todo elemento HTML visual pode ter um id. Então, eu vou colocar um id nesse campo aqui de baixo. Id. Vou usar uma técnica de nomeação aqui que é mais ou menos uma convenção semelhante ao que se usa em programação. Vou colocar txt para indicar o tipo desse elemento, que é um input do tipo text, e vou colocar aqui o nome dele, nome completo. Agora, aqui em cima, eu vou indicar que esse título é para txt nome completo. Isso, inclusive, é bom para questões de acessibilidade. Por exemplo, em um dispositivo de leitura de páginas HTML, quando o foco de digitação estiver sobre esse campo, o dispositivo de leitura vai ler o título que está relacionado com esse campo. Além disso, definir um rótulo ou um título vinculado através do atributo for é importante porque você consegue clicar no título e o foco de digitação vai para o campo. Como o nosso formulário só tem um campo, eu não consigo demonstrar isso aqui, mas vamos colocar mais um campo. E para colocar mais um campo, nós vamos ver agora mais uma boa prática em relação à criação de formulários. É sempre interessante você agrupar um rótulo e um campo que estão relacionados. Por enquanto, nós não conhecemos nenhum elemento específico para agrupamento de campos ou agrupamento de elementos de forma geral. Então, nós vamos usar o parágrafo. Aqui em cima, eu vou colocar um P e esse barra P eu vou colocar logo aqui embaixo. Barra P. Agora, eu vou dar Shift Alt F para ele organizar meu código. Pronto. Veja que eu tenho aqui um rótulo e um campo agrupados dentro de um parágrafo. Mais adiante, no curso, nós vamos conhecer um elemento HTML mais adequado para fazer esse agrupamento. Agora, eu vou fazer uma cópia desse elemento como um todo. Eu vou colar embaixo aqui e vou trocar as coisas aqui. Aí está. Agora, eu tenho um campo para o nome completo e um campo para o e-mail. Agora, veja. Se eu clicar no nome completo aqui no título, o foco vai para o campo nome completo. Se eu clicar no título e-mail, ele vai para o campo de digitação do e-mail. Isso parece algo meio óbvio e trivial, mas isso só funciona se você colocar o atributo for apontando para o ID do elemento que ele está rotulando. E nesse momento, eu quero fazer só mais uma observação aqui. É muito comum quem está iniciando em programação ou em web design confundir a função do atributo name com a função do atributo ID. Vamos dar uma recapitulada nisso. O atributo name indica como o valor desse campo vai chegar no servidor. Ele vai chegar com esse apelido. Na verdade, vai chegar lá um par, nome igual a valor. Nome vai ser isso aqui, nome completo. Igual vai ser o valor digitado no campo. Por exemplo, fulano de tal. Como nós temos um segundo campo aqui, vai chegar um outro par, chave valor ou nome valor. Mas dessa vez o nome vai ser e-mail igual, o valor pode ser um e-mail qualquer. Fulano arroba gmail ponto com. O atributo ID não tem nada a ver com esse nome que chega no servidor. Ele é usado para se referenciar a esse elemento aqui no código HTML, por outros elementos HTML, como é o caso aqui do label, que eu me referencio a esse campo através do ID dele, ou via JavaScript. Eu posso criar um script, JavaScript, que se referencia a um elemento através de seu ID. Eu mando ele executar alguma ação de maneira dinâmica na página através do seu ID. Eu localizo esse elemento na página através do ID dele. Bem, não se preocupe se você não entender isso completamente nesse momento. Se você evoluir os seus estudos posteriormente, se tornando um desenvolvedor web, que vai aprender um pouquinho de JavaScript, vai aprender um pouco de linguagem de programação, server-side, esse tipo de tarefa, de processar formulários, vai se tornar bastante corriqueira para você e isso vai acabar sendo compreendido de forma plena. Inclusive, se você pretende se tornar um desenvolvedor web, logo ao término desse curso, você pode fazer o curso de desenvolvimento web com ASP.NET, cujos vídeos estão sendo disponibilizados no canal ao mesmo tempo em que eu faço esse curso de HTML e CSS. Eu vou deixar um link para esse curso de desenvolvimento web no final desse vídeo. Agora nós vamos criar mais um campo aqui, só que de um outro tipo. Eu vou abrir aqui um novo parágrafo e dentro dele vou colocar um input, só que dessa vez vai ser do tipo rádio ou radio. Observe lá no navegador que já apareceu uma bolinha. É aquele tipo de campo que eu posso marcar e ele fica checado. Só que esse de bolinha é aquele tipo de campo que eu tenho várias opções mutuamente exclusivas. Ou seja, quando eu tenho várias opções e que somente uma pode ser marcada. Bem, conforme nós vimos como boa prática, nós vamos adicionar aqui o atributo name. Name igual a cargo. E aqui eu vou colocar agora um label. Esse label é para o RD programador, que eu não defini ainda. Portanto, eu vou aqui em cima agora e vou dizer que esse rádio tem o id igual a RD programador. E esse label vai conter aqui o título programador. Portanto, veja que esse tipo de campo demanda um rótulo ou um título depois que ele é colocado. Porque se você observar aqui no visual, o campo vem primeiro e o título vem depois. Diferente do que acontece com o input text. O título vem primeiro e o campo depois. Agora, como eu disse que esse tipo de campo é para selecionar uma opção entre várias disponíveis, vamos colocar aqui mais um conjunto com o input label. Vou dar Ctrl C aqui. Vou colocar um BR aqui. E Ctrl V aqui dentro. O name aqui eu tenho que manter cargo. Já vou explicar por quê. Aqui eu vou colocar RD Web Designer. E agora aqui no Label For, eu vou colocar RD Web Designer. Aqui também Web Designer. Nesse caso aqui, eu até poderia colocar um parágrafo envolvendo cada par input label. Só que eles ficariam muito separados aqui. Então, para que ele fique mais agrupado, eu usei aqui somente uma quebra de linha e mantive os dois campos no mesmo parágrafo. Como eu já mencionei, posteriormente nós veremos um elemento melhor para fazer agrupamentos. E usando o CSS, eu posso definir como esse agrupamento vai se comportar e como ele vai parecer. A margem que ele vai ter, a distância que ele vai ter para outro agrupamento. Enfim, aí eu posso configurar isso da maneira que eu quiser. Por enquanto, como ainda nós não temos o CSS e não temos esse outro elemento para fazer agrupamento, nós vamos trabalhar com as ferramentas que temos, que por enquanto é o parágrafo. Ok, mas veja que até aqui nós temos aqui dois valores possíveis. Programador e Web Designer. Mas eu não tenho aqui qual é o nome desse campo. Na verdade, eu até tenho o nome que vai para o servidor para ser processado. Nesse caso, é cargo. Quando esse campo estiver marcado, é o valor dele que vai para o servidor com o nome cargo. Quando esse estiver marcado, é o valor dele que vai para o servidor com o nome cargo. Mas onde está o valor desse campo? Aí entra o atributo value. Esse atributo define qual é o valor do campo que vai para o servidor quando esse formulário for enviado. Por exemplo, nesse caso, eu poderia mandar P para programador e aqui embaixo eu coloco um outro valor igual a W para Web Designer. Dessa forma, o meu servidor vai receber um valor único para o campo cargo. Ou vai ser P ou vai ser W. Agora, se visualmente eu quiser informar um título aqui, cargo, existem diferentes maneiras de se fazer isso. Eu poderia usar aqui somente um texto mesmo, cargo, e colocar uma quebra de linha. Aí está. Ou poderia usar um elemento interessante, que é o field set, que também é usado para agrupamento de campos, porém ele faz um agrupamento visual bem explícito. Vou fazer isso aqui. Field set. Vou pegar o fechamento dele. Vou colocar lá no final. Vou dar Shift Alt F para organizar o código. Posso tirar esse parágrafo daqui, porque agora os meus campos estão sendo envolvidos por esse field set. E agora, logo abaixo aqui da abertura do field set, eu vou colocar um outro elemento chamado Legend, onde eu informo qual é o título desse field set. Eu vou definir cargo pretendido. Veja agora como o campo está sendo mostrado aqui no navegador. Só mais um detalhe novamente. Assim como o value indica qual é o valor desse campo e o valor desse campo, eu também posso ter um atributo value para os inputs do tipo texto. Se eu colocar aqui um value igual a fulano de tal, observe que esse valor vai ser mostrado no campo. Ou seja, sempre que esse formulário for aberto, esse vai ser o valor padrão preenchido no campo. Para e-mail, por exemplo, eu posso colocar aqui um value igual a e-mail arroba gmail.com. E eu já tenho ali um valor preenchido. Quando eu entro aqui, eu tenho que substituir esse valor. Bem, não parece muito interessante eu ter que entrar no campo, selecionar o valor e fazer a substituição. Você já deve ter visto, em algum formulário que você preencheu aí pela internet, que existem alguns campos que mostram um texto padrão e quando você entra para preencher, esse texto automaticamente some. Isso é possível graças ao atributo placeholder. Eu vou substituir aqui value por placeholder. Veja que já mudou o aspecto visual aqui. O texto que está dentro do campo ficou mais claro, ficou um cinza mais claro. E agora quando eu clico no campo para digitar, veja que eu não tenho um texto para ser selecionado. Quando eu começo a digitar, o texto automaticamente some. Portanto, é um atributo super interessante para você instruir o usuário sobre o que ele deve digitar aqui. Eu poderia, por exemplo, colocar aqui digite seu nome completo. Digite aqui seu nome completo. Veja que nem coube aqui dentro do campo, né? Mas aí nesse caso bastaria eu aumentar a largura desse campo usando CSS. Enfim, da mesma forma eu poderia colocar aqui placeholder e aqui seuemail arroba servidor.com. Em campos do tipo input text, esse atributo placeholder pode ser bastante útil. Agora vamos descer e colocar mais um tipo de campo aqui. Dessa vez eu vou colocar novamente um parágrafo e dentro desse parágrafo eu vou colocar agora um campo do tipo checkbox. Input tipo checkbox. Dou um tab e ele sai. Eu vou trocar aqui o name dele para aceito. E o id vai ser chk de cheque aceito. O label dele nós vamos colocar para chk aceito. E o valor do label vai ser aceito os termos de uso. Veja que agora no navegador eu tenho os dois campos de texto. Um campo de seleção mutuamente exclusiva. E um campo que eu posso marcar ou desmarcar. Obviamente eu posso ter quantos desses campos eu quiser. Quantos forem necessários. Certo, agora nós já vimos como colocar campos para a entrada de dados no formulário. Agora eu quero saber como eu devo enviar esse formulário. Aí eu tenho que colocar um elemento do tipo submit ou para submissão. Vou colocar aqui um parágrafo. Input. E o type aqui agora vai ser submit. Aqui dentro eu vou colocar value igual enviar. Nesse caso, para esse tipo de input, o tipo submit, o value corresponde ao título do botão de envio. Agora vamos testar esse formulário. Antes disso eu vou maximizar ele aqui para a gente conseguir ter visão de toda a URL. Vou preencher aqui alguns dados. Pronto, preenchi os dados. Agora eu vou clicar no botão enviar. Veja o que aconteceu. Eu permaneci na mesma página. O formulário foi resetado, ou seja, todos os campos ficaram em branco novamente. E a minha URL mudou. Na verdade, a minha URL sofreu um acréscimo de dados. Observe que eu tenho aqui uma interrogação. E depois da interrogação, eu tenho vários pares nome igual valor. E veja que eles são coincidentes com os nomes dos campos do formulário e os valores que eu passei anteriormente. Veja só, nome completo igual Ricardo, e comercial para separar dois campos, e-mail igual a e-mail, arroba marocchio.com. O arroba foi substituído por isso aqui, que é um tipo de codificação de URL. Isso é necessário porque o arroba tem um significado especial para URLs. Em seguida eu tenho aqui um outro e comercial, cargo, que é o meu campo do tipo rádio igual a P, porque eu marquei programador. E aceito, que é o meu campo de checagem, igual a ON, porque eu marquei esse campo. Bem, o que aconteceu aqui foi uma submissão de dados usando um método chamado GET, que é quando eu envio um formulário passando os dados pela própria URL. Mas nesse caso eu estou enviando esse formulário para quem? Eu estou enviando para um recurso no servidor, e esse recurso é a própria página index.html. Acontece que essa página não é uma página dinâmica, capaz de processar dados. Eu vou abrir aqui o Google rapidamente. Vou clicar aqui e vou digitar aqui google.com. Agora aqui no formulário eu vou colocar HTML. Veja que eu tenho aqui uma página resultante, com os resultados da pesquisa por HTML. Mas observe aqui na URL. Eu tenho search?q igual a HTML. Aquele campo de busca tem o name igual a q, e o valor que eu passei foi HTML. Isso que tem aqui depois são dados adicionados automaticamente de forma oculta pela página, para outras finalidades que fogem ao escopo aqui do nosso curso, como rastreamento de usuário, entre outras coisas. Tanto que eu removi aqui os dados e posso dar um enter, ele permanece aqui com a busca por HTML. Se eu vier aqui e trocar o valor de q para Java e dar enter, a busca vai ser por Java. Ou seja, o que o meu formulário de busca está fazendo é colocando aqui na URL um q igual a alguma coisa. Isso vai chegar no servidor, o servidor vai pegar esse valor Java, vai buscar quais páginas contém esse termo, vai montar um HTML e vai devolver para o usuário esse HTML com o resultado da busca. Pode parecer algo muito complexo, mas para um desenvolvedor web isso é uma coisa muito simples de ser feita. Nada mais é do que uma consulta a um banco de dados baseando-se em um termo qualquer, que nesse caso aqui é Java. Vamos fechar aqui, portanto, quando eu envio um formulário, por padrão, os dados desse formulário são passados para o servidor através da URL. Uma coisa importante que tem que ser observada é que uma URL pode ter tamanho máximo de 2048 caracteres. E isso quer dizer que se eu tenho aqui um formulário muito grande, com muitos campos, com campos que permitem textos de múltiplas linhas, textos longos, não é interessante eu permitir a passagem desses dados via URL, porque o que passar de 2048 caracteres vai ser perdido. Além dessa questão, ainda tem um outro problema. Imagina que eu esteja preenchendo um formulário com dados do meu cartão de crédito para fazer uma compra online. Passei o número do cartão, data de validade, código de verificação, enfim, todos os dados do cartão. E eu clico para submeter. A exposição desses dados na URL pode causar um problema de segurança grave, uma vez que qualquer um que intercepte a URL que está indo para o servidor vai conseguir capturar os dados do seu cartão de crédito. Portanto, essa não é a forma adequada para se transmitir dados sensíveis ao servidor. Para esse tipo de situação, a gente também tem um outro método de envio. Uma vantagem interessante em passar dados de formulários pela URL é que você pode transformar isso em um link e passar para alguém. Por exemplo, pensando novamente naquela consulta ao Google, eu poderia fazer uma consulta super complexa, passando termos difíceis de serem digitados, e copiar essa URL de geração da consulta e passar para alguém. Essa pessoa, só em clicar na URL, já faria com que o Google fosse exibido mostrando os resultados dessa consulta. Então, essa é uma característica interessante e que se mostra como uma vantagem nesse cenário. Eu digo isso porque nós vamos ver agora como é o outro método de envio que não manda pela URL. E nesse caso, esse outro método de envio não pode ser transformado em um link. Vamos voltar ao VS Code. Agora aqui no VS Code eu vou subir até o formulário e vou trocar aqui o método, que por padrão é get, eu vou trocar para post. Agora vamos voltar ao navegador. Eu vou voltar aqui para recarregar essa página. Agora eu tenho o formulário preenchido novamente, vou clicar no botão enviar. Nesse caso, os dados do formulário foram enviados para o servidor usando o corpo da requisição. Nós não conseguimos ver isso em um navegador. Uma outra questão é que o navegador vai exibir somente o resultado do post aqui no navegador, que nesse caso é vazio, porque eu não processei esses dados de formulário em um servidor e gerei um HTML dinâmico para devolver como resposta. Aqui a resposta que está chegando é vazia e por isso eu recebo uma página em branco. Bem, lá no curso de desenvolvimento web com a AspNet, a gente consegue ver todo esse tráfego de dados via URL, via corpo da requisição, via get ou via post. Portanto, isso extrapola o assunto do nosso curso. O importante é que você saiba que existem essas duas formas de envio de dados, pela URL e pelo corpo da requisição. Agora eu vou recolocar o Visual Studio Code e o navegador lado a lado para a gente ver mais alguns tipos de campos. De volta ao VS Code, eu vou descer aqui um pouco o código e nós vamos trabalhar com mais um tipo de campo aqui. Vou colocar um novo parágrafo e vou colocar aqui um campo do tipo SELECT. O nome dele vai ser Estado, o ID vai ser SLCT de SELECT Estado. Vou dar mais um Tab, Enter e vou colocar aqui agora possíveis valores para esse campo. Assim que eu colocar esses possíveis valores, você vai perceber rapidamente que tipo de campo é esse. Vou colocar aqui rapidamente. Pronto, coloquei aqui dois estados de cada uma das quatro regiões do Brasil. Agora veja aqui o campo. Eu clico aqui e eu tenho todos os estados aqui dentro. Veja que o que é apresentado é o nome do estado, que é o que está entre a tag de fechamento e a abertura, Option. O value não é mostrado, mas o que vai ser enviado para o servidor quando eu clicar no botão Enviar é o valor do campo que está selecionado. Nesse caso, como está selecionado Amazonas, o que vai para o servidor é AM. Portanto, o que vai chegar no servidor é Estado igual AM, porque o name aqui é Estado e o valor é AM. Eu posso definir um valor padrão diferente para esse campo. Basta eu chegar no campo que eu quero definir como padrão e adicionar o atributo Selected. Aí está. Sempre que essa página for aberta agora, Ceará vai vir selecionado por padrão. Eu ainda posso fazer uma outra coisa interessante. Eu posso agrupar os estados por suas regiões. Vou fazer aqui para o primeiro e vou mostrar. Em seguida eu faço para os demais. Veja, eu envolvi os dois estados da região norte por um Opt Group, um elemento Opt Group. com o label norte. Mas veja que label aqui nesse caso é um atributo do elemento Opt Group. E não é um elemento como acontece aqui em cima. Vamos clicar aqui para ver o resultado. Aqui está. Norte, Amazonas e Rondônia. Sendo que norte aqui não é clicável. Agora eu vou fazer aqui rapidamente o Opt Group para os demais. Pronto, agora vamos ver o resultado. Aí está. Norte, Sudeste, Nordeste e Sul. É um tipo de campo interessante para esse tipo de situação. Vamos agora ver uma variação desse campo que permite eu selecionar mais de um valor. Mas antes disso, vamos definir o rótulo ou título desse campo. Aqui dentro do parágrafo vou colocar sim um elemento Label para slct Estado. E aqui dentro eu coloco Estado. No final agora eu coloco um Br. Agora eu tenho o campo aqui sendo exibido no mesmo padrão dos anteriores. Agora eu vou descer tudo aqui. E antes do botão vou colocar um novo parágrafo com um novo elemento Select. Esse elemento vai se chamar Linguagens. Eu vou colocar aqui as Linguagens de Programação. E aqui eu vou colocar slct Linguagens. Agora vamos às opções. Vou colocar aqui rapidamente. Pronto, coloquei seis linguagens. Linguagem de Programação, Linguagem de Marcação, Linguagem de Folha de Estilo. Enfim. Agora eu vou colocar um título para esse campo aqui. Label for slct Linguagens. E aqui dentro eu vou colocar Linguagens de Programação. E agora eu vou adicionar o Breakpoint. Aqui está o campo Select, só que está igual ao anterior. Eu só posso selecionar um elemento. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou colocar alguns atributos aqui nesse Select. Vou começar definindo size igual a três. Veja que agora aparecem três elementos por vez. Eu posso rolar ainda. Se eu quiser, posso colocar aqui size igual a seis. Eu vou ter uma lista com os seis elementos sendo mostrados. E se eu colocar mais um atributo aqui, chamado Multiple, eu permito a seleção de mais de um valor segurando a tecla Ctrl. Segurei Ctrl, vou clicar em Java. Agora eu tenho o JavaScript e Java selecionados. Cliquei em HTML, vou segurar Ctrl. Cliquei em CSS. Tenho esses dois valores selecionados. Dessa forma, quando eu enviar esse formulário, o campo Linguagens vai com esses dois valores. Para a gente ver o resultado, eu vou voltar aqui o método para get e agora eu vou maximizar o navegador para a gente enviar esse formulário. Veja que agora Linguagens aparece duas vezes, uma vez com o valor HTML e outra vez com o valor CSS. Agora cabe a aplicação web, que vai receber esses dados, processar isso aí corretamente. Eu vou voltar com a configuração lado a lado do navegador e do Visual Studio Code. Agora nós vamos ver mais uma possibilidade quanto ao uso de formulários, que é o preenchimento automático de campos do tipo texto com valores pré-definidos. Eu vou criar aqui um novo parágrafo, dentro dele eu vou colocar um label para txt cidade. Aqui eu vou colocar cidade, vou colocar um br. E aqui embaixo eu vou colocar um input do tipo texto. O name vai ser igual a cidade e o id vai ser igual a txt cidade. Bem, como eu falei, eu quero que esse campo tenha uma lista de possíveis valores pré-definidos. Mas eu quero também que ele esteja aberto para digitação. Diferente do que acontece com o campo select, em que eu só posso selecionar, eu não posso digitar. Aqui eu vou poder tanto selecionar quanto digitar. Vamos ver como fazer isso. Eu tenho que primeiro definir aqui um elemento do tipo data list. Agora dentro desse elemento eu coloco um conjunto de valores. Vou fazer aqui rapidamente. Pronto, eu coloquei as capitais dos estados que eu defini anteriormente. Agora eu vou colocar um id para esse data list. Vou clicar aqui, vou colocar id igual a cidades. Agora eu posso ir aqui no meu input e dizer o seguinte. Você pode buscar valores da listagem cidades. Ou seja, eu estou criando um vínculo dessa lista com esse campo. Vamos ver como ficou. Eu vou clicar no campo aqui duas vezes. E observe que eu tenho aqui a listagem de cidades possíveis. Vou escolher uma. Mas nada me impede de digitar outra qualquer. Portanto, para algumas situações, esse pode ser um tipo de campo interessante. Agora vamos ao nosso último tipo de campo para essa aula. Vou colocar aqui mais um parágrafo. E vou colocar aqui um campo do tipo textarea. Vou colocar o name dele como currículo. E o id como txtcurrículo. Vou deixar com 30 colunas e 10 linhas. Você já pode observar que esse é um campo de texto que permite digitação de múltiplas linhas. Vamos colocar um título para ele também. Label para txtcurrículo. E aqui eu vou colocar currículo. Finalizar com um br. Aí está. Um campo para entrada textual que aceita múltiplas linhas. Posso dar enter. Esse é o tipo de campo que pode comprometer o limite de tamanho de dados passados pela URL. Se eu coloco aqui um texto muito grande, os dados do formulário mais os dados da própria URL podem ultrapassar os 2048 caracteres. Portanto, nesses casos, é melhor enviar o formulário usando o método post. Só mais um detalhe. Alguns campos como esse aqui, quando eu marco o campo, eu não consigo limpar, eu não consigo deixar novamente esse valor em branco. Aí existe um tipo de botão chamado reset que permite redefinir o formulário por completo. Eu vou colocar ele ao lado do enviar. Vou dar ctrl c aqui, ctrl v e aqui o tipo vai ser reset. O valor vai ser limpar. Vamos clicar para ver qual é o comportamento. Aí está. Tudo voltou ao estado original. Bem, existem outras coisas que a gente pode fazer com o formulário e existem outros tipos de campos disponíveis para formulários. Mas isso nós vamos ver na próxima aula. Mais uma vez eu gostaria de agradecer pela confiança em meu trabalho e de te pedir para deixar um like no vídeo se gostou do conteúdo. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para ficar por dentro de tudo de novo que aparece por aqui semanalmente. E é isso aí. Fique com Deus, tenha um ótimo dia e até breve. Tchau.